Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje bate um papo comigo a vereadora aqui de Curitiba, Flávia Francischini, também é pré-candidata a deputada estadual. Eu estava falando com ela aqui que eu não sigo muito o roteiro, o papo é livre aqui. Mas aí eu vi o release dela e tem alguns assuntos bem interessantes, e eu não vou deixar de perguntar o clichê da Jovem Pan, que é bem interessante. Mas o que eu te falei, aqui eu gosto de conhecer a pessoa. A gente está se conhecendo aqui a primeira vez e eu já te falei aqui que eu sou meio perdido com política. Então me conta, eu sei que você também foi policial federal. E como é que foi a trajetória da Polícia Federal até a política? A gente pode falar tudo aqui, né? Pode falar tudo. Pode falar pra Avrão, Donê. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe aquela história de que mãe paga língua? Ah, sei. Já ouviu essa história? Sim. Pois é. A minha mãe falava assim, minha filha, não case nunca com policial e nem com político. Tudo que mãe fala acontece, né? Nossa, acertou em cheio. Acertou em cheio, porque eu peguei um curitiboca, um curitibana, um curitibano foi me buscar lá em Brasília. Ah, tu é de Brasília. Eu sou de Brasília, a gente se conheceu em Brasília, fazendo faculdade. E não contente, ele me fez terminar o curso de Direito e fazer o concurso da Polícia Federal como o dele, porque ele falava assim, olha, a gente vai casar e pra onde eu for, você vai ter que ser junto, removido. Então, a Flávia entrou pra Polícia Federal, a primeira língua da minha mãe, ela pagou. Não contente, depois disso, vim pra política e sou apaixonada com a política. Então, assim, eu sou mãe. Então, eu penso duas vezes agora, antes de falar, a gente sabe que mãe paga língua, né? Não vai falar isso pra você. Não, é fácil. Não casa com músico, hein, filha? Não casa com músico. Não, com roqueiro. Com roqueiro. O que você fala, acontece. Mãe, eu tenho um poder, eu falo isso pros meus filhos. Quando eu falo assim, Bernardo, não faça isso. Aí, quando acontece, eu falo, a mamãe já te falou. Quando mãe fala, acontece. Acontece, acontece. Mas, peraí, eu fiquei curioso. Mas você tinha vontade? Foi total influência? Foi total influência. De vontade de... A Polícia Federal foi total influência, mas, assim, eu me apaixonei pela Polícia Federal. Curti muito. Na verdade, nos conhecemos, eu e o Fernando, na faculdade. Ele trabalhava na Interpol. Nossa! Na Interpol, tá vendo? Isso aí eu não sabia. Também não era qualquer policial, né? Não era qualquer policial. E ele foi fazer uma matéria só pra se formar na faculdade. E eu estava entrando na faculdade de Direito. Tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer. Ele foi pra Brasília só pra me encontrar, imagina. E aí... Mas você não lembrou da frase da sua mãe? Ah, na hora da paquera a gente nem lembra, né? Da frase da mãe. A gente só lembra depois. A gente só lembra depois, quando vai removido pra um canto e pro outro do país. Aí a gente lembra. Puts, se eu tivesse escutado a minha mãe e feito um curso de magistratura, uma coisa assim, de repente eu não estaria agora aqui nos Cafudós do Judas. E ele... Mas ele estava morando lá também, em Brasília. Em Brasília. Aí vocês foram, voltaram pra cá. Aí... É removido o termo? É, na verdade... Aí a gente se casou lá, em 2000. E aí quando o Fernando veio removido pra cá em 2003, nós viemos pra cá, eu fui fazer a Polícia Federal. Eu passei no concurso em 2003, mas eu só fiz a Academia da Polícia em 2008, porque demora pra você ser chamado pra fazer a Academia. Ah, é? Porque ele já era policial, eu entrei depois. Primeiro ele ficou fazendo muito tempo, meu ouvido, pra eu poder entrar na polícia. Mas assim, a Polícia Federal foi uma experiência e tanto. O trabalho que é feito pela Polícia Federal, a polícia é super respeitada nos quatro cantos do país. É uma instituição que eu carrego com muito orgulho de ter passado, de ter feito curso em Brasília. A gente aprende bastante a questão dos valores, dos princípios do país, né? É uma polícia realmente... É uma vivência, né? Porque você acaba circulando o país inteiro, vendo o bom e o ruim de tudo que acontece por aí. Vai pegando uma bagagem, né? Com certeza. Aí foi aí que você decidiu, também por influência do Fernando, ir pra Polícia. É, a advocacia eu já não pensava. No curso de Direito eu já achava que a advocacia não ia ser realmente o meu destino final. Eu pensava... Chato, muito chato. Não, eu pensava... Sabe o que eu sempre sonhei? É. Em Defensoria Pública. Ah, legal. Eu sempre amei Defensoria Pública, trabalhei, fiz um tempo de estágio da Defensoria Pública do TJDF. E eu acho que seria o meu destino se eu não tivesse feito o concurso da Polícia Federal. Eu sempre gostei muito de Defensoria Pública, de estar com as comunidades, de estar atendendo. E a Defensoria Pública te dá essa possibilidade. Porque você atende ali de forma dativa, você atende as comunidades, as pessoas carentes que não podem ter um advogado. Então você faz a advocacia pra essas pessoas. E a política, uma vereadora, potencializa isso muito. Eu voltei a fazer isso. Então eu falo que já era o meu destino atender essas comunidades. Já começou lá atrás, quando eu fiz a Defensoria Pública por dois anos. Eu tive essa oportunidade. De lá atrás eu já gostei bastante. E voltei novamente. Então, quando veio essa possibilidade de fazer o concurso da Polícia, eu fiquei muito entre Polícia e Defensoria Pública. Mas aí veio a ideia do Fernando de que, olha, todas as vezes que eu for removido de um lugar pro outro, quando tem os dois, o casal, a gente vai junto. Então eu não pensei duas vezes. Tem essa vantagem do casal. Tem essa escolha. Tem que ser. Tem que ser, né? Pai, cônjuge, né? União de cônjuge. Então a gente vai sempre junto de um lugar pro outro. Aí ficaram aqui. Apesar de que, eu fui meio que enrolada. Porque assim, quando eu entrei na Polícia, ele inventou de ir pra Política. Imagina. Assume aí agora. Eu tenho uma meia dúzia de criminoso que eu quero pegar, mas é o qual eu quero ir pra Política. Foi assim, é. É, perdô. Eu entrei pra Polícia, depois de muito custo, depois de ele me dar milhões de horas de tiro, de aula de tiro, de tudo. A hora que eu entrei na Polícia, aí ele inventou de ir pra Política. Então assim, ele foi me levando pros caminhos, sabe? E aí quando eu tava na Polícia, eu primeiro, a minha primeira lotação inclusive, não foi aqui perto não. Foi bem longe. O que que é lotação? Me explica. Meu primeiro local de trabalho. Ah, tá. Depois que você faz a Academia da Polícia, você, primeiro você passa no concurso. Meu concurso eu passei em 2003. Eu só fui chamada... Ah, locação. Entendi. Lotação. Lotação. Ah, não. É lotação mesmo. Tá. Eu vou pra lá primeiro. Eu fico lotada no lugar. A primeira foi no Oiapoque. Imagina. Pra onde eu fui. Que delícia. Longe, né? Você não se arrependeu? Eu tenho e eu e o avião. Que besteira. Não, foram umas oito horas mais ou menos. Não teve muito problema assim. Ah, foi tranquilo. Foi bem tranquilo. Três, quatro aviões. Tranquilo. Os técnicos? Não, no meio dos índios, assim. Ah, sucessão. Só eu de mulher, você imagina, numa delegacia com uns quinze homens e só eu de mulher num lugar assim... No meio do nada. No meio do nada. Mas foi bacana, toda experiência, né? Eu não fiquei lá muito tempo, porque o Fernando já era político, já estava como deputado federal. Nós já tínhamos um filho, o Fernandinho. e então eu fiquei nesse vai e volta, vai e volta, até que a gente conseguiu a remoção do IAPOC aqui pra Curitiba. Mas até então, eu sofri alguns meses lá no IAPOC. Mas tudo é experiência, né? Sim. É bacana. Eu gostei muito do trabalho da Polícia Federal. Muito, muito. Ah, imagino. Eu nunca ouvi alguém falar que é um trabalho que não é pra... Sei lá, deve correr uma adrenalina, não sei. Mas eu nunca ouvi alguém falar, ah, não quero, não gostei. A primeira pergunta, um cara como eu vai fazer, mas tu não tem medo, não dá um cagaço. Você fala, minha família, sei lá. Eu acho que eu ficaria muito pilhado o tempo inteiro, eu ia andar de carro blindado, eu ia ficar, pô, você prende o cara ali, você fala, hum, parente, sei lá. Eu acho que é porque eu já tinha, né, esse histórico com o Fernando. Quando eu entrei pra Polícia Federal, eu já tinha um marido ali policial há 10 anos. Eu já era policial, a gente já tinha essa história, né? A gente já tinha essa questão de ter mais cuidado ao andar de carro, você não parar num restaurante e sentar, por exemplo, de costas. A gente tem essas manias, mas é uma coisa... Tem, mas não chega a ser um incômodo. Se ele estivesse aqui comigo e com o Fernando, provavelmente ele jamais sentaria aqui de costas pra entrada da porta. Ele nunca faria isso, porque ele não... E nem eu faço. São coisas, são manias que a gente já, né, leva pra vida. De repente carregar uma bolsa aberta, ou assim, são coisas que a gente leva pro resto da vida, né? Não tem como, ou andar desarmado, né? Ou se você tá com o filho, ou você anda com a carteira e com a arma, ou você não anda com nenhum dos dois. Ou se você tá num carro, até hoje, a gente tá num carro aqui, por exemplo, tem alguns sinaleiros aqui de Curitiba, tem alguns espaços aqui, né? Alguns bairros que você para e você fica meio preocupado. Sim. Então, quando a gente para, a gente já para longe do sinal, porque a gente tem medo de, de repente, ser abordado, então a gente já para longe do sinal, porque é o tempo de, de repente, se você for abordado, você tem tempo de ir pra frente ou pra trás. Então, assim, são coisas que você leva e que você, às vezes, a gente, às vezes, fala com o motorista, dá uma orientação pro motorista, pro nosso de 18 anos, que daqui a pouquinho tá tirando carteira, a gente já dá uma dica. São coisas que você leva pra vida inteira, né? Aquela coisa de policial, de gostar de assistir filme, de policial, filme, eu adoro. Curte um... Amo, amo. Duro de Matar, um John McClane. Amo. Sabe quando eu vi o Duro de Matar a primeira vez, eu também falei, quero virar policial e quero, sei lá, que um monte de terrorista invada um prédio. Amo. Depois eu cresci e falei, nem a pau. E Blacklist? Blacklist é muito... Nossa. Eu comecei a assistir há pouco tempo, é muito bom. Eu já assisti todos, até o nove. Mas é aí que tá. Blacklist é o criminoso que é bom, né? Até o... Pois é. Você torce pelo criminoso. Você começa a ficar com dó, né? O cara é mau, mas você fica feliz. Eu tô indo pra série. Já falei que o papo voa aqui. Mas é muito bom. É muito bom Blacklist. Mas eu gosto por causa da investigação. Sim. Sabe? De você estar sempre esperando, imaginando e você se coloca ali como policial. O que eu faria se eu estivesse ali no lugar dele? Mas o Duro é isso. É que você começa a ficar com dó do... Você torce pelo cara. Você fica fã do bandido. E o cara é mau. E pior é que ele é mau. Eles colocam isso na série. Eu não sei se é. A gente ainda não viu no final. Tá no nove ainda. Não sabe se ele é mau. Mas ele mata uma porrada de gente no caminho, né? Mas o FBI do outro lado ali também tá fazendo só maldade, né? Opa! Mudamos totalmente. Saiu da política pra trocar figurinha de série. Vamos lá pra parte da política. Seu trabalho como vereadora tá já com tempo. Dois anos vai completar agora. E curtiu, curtiu. Eu nunca na vida tinha imaginado que eu ia gostar tanto de algo como eu tô gostando da vereança. Foi como eu falei. Quando eu fui pra defensoria pública, eu me encontrei muito porque eu tinha esse acesso com as comunidades. E quando eu fui pra vereança, não era uma coisa que eu sonhava. Como o Fernando já havia conversado aqui antes da gente começar o programa, eu sempre coordenei as campanhas do Fernando. Então, eu tinha muito acesso às lideranças que chegavam ali pra poder fazer a campanha do Fernando, pra pegar material. Eu tinha acesso a essas pessoas porque era eu que contratava, era eu que conversava, era eu que dava material pra que eles distribuíssem. Eu tinha contato com essas lideranças e fui criando um apego. Eu terminava a campanha e as pessoas continuavam conversando comigo, sabe? Começava uma próxima campanha e eles já estavam ali. A gente não precisava ir atrás de ninguém nas comunidades. O Fernando, muitas das vezes, quando ia pra Brasília, eu continuava com essas pessoas ali trabalhando. Nesse meio tempo, eu criei um instituto, Fazer o Bem e Se Olhar a Quem, que veio muito como consequência, inclusive, do diagnóstico que nós tivemos do nosso filho mais novo, do Bernardo, que foi diagnosticado com autismo. E foi uma forma, eu acho, que eu criei... É isso que eu queria discutir com você, essa pauta eu acho incrível. Eu acho que foi. Eu acho que, na verdade, já veio mais assim, até pela vontade que eu tive de continuar cuidando dessas comunidades. O que acontecia? O Fernando já estava na política, nós tivemos o Bernardo, eu era pequenininho, com dois, três anos, a gente estava na reeleição do Fernando. E assim, a gente, eu, policial, o Fernando também, na época ele já estava como deputado, a gente podia, pro Bernardo, proporcionar as consultas, as terapias, tudo que uma criança que é diagnosticada com dois aninhos de autismo, tudo que ela precisa ali pra poder se desenvolver, pra ter um progresso. Então, precisa de fono? Ah, tem o melhor fono. Precisa de ecoterapia? Só que a gente, mãe principalmente, a mãe não consegue olhar só pro seu filho, eu tenho certeza. Sim. Né? Você tem esposa, a gente não consegue. A gente tá numa consulta, a gente tá na sala de espera, a gente tá olhando se aquela criança ali tá com fome, se você abre um potinho pra dar pro seu filho um biscoito, você já oferece. Sim. É da mãe isso, é maternal. E todas as vezes que eu chegava numa consulta pra levar o Bernardo com dois, três aninhos, eu já vi ali ao lado, na consulta, uma criança que eu olhava e sabia que tinha um diagnóstico muito parecido com o meu filho, mas que provavelmente o meu filho hoje, eu sairia daquela consulta com mais uma terapia, com mais algum procedimento que ele faria, que com certeza, assim, o progresso dele ia dez vezes pra frente e aquela criança ia chegar com o mesmo diagnóstico, mas que o médico ia passar uma receita, ia passar uma série de orientações e a mãe com certeza não ia sair nem do diagnóstico porque não ia ter o mesmo tipo de tratamento, porque ia ter que sair dali pra uma prefeitura ou pra um posto de saúde e entrar numa fila primeiro pra contratar um profissional, ou pra poder entrar na lista de espera pra ser atendido daqui seis meses, primeiro por um psiquiatra, depois mais seis meses por um terapeuta, então isso me deixava constrangida, por incrível que pareça, quando eu nem tinha Sim, porque era essa dor de mãe De mãe, e aí eu chegava pro Fernando e falava assim, não tá certo isso, você que agora é político, você tem que fazer alguma coisa em Brasília, tanto que ele fez uma lei, assim que a gente entrou, assim que ele entrou na política, assim, foi até um propósito nosso, que quando ele fosse pra política, que ele ia buscar fazer algo por essas pessoas e ele conseguiu, foi um dos primeiros projetos de lei dele lá, que foi o diagnóstico precoce, né, que até hoje é uma lei super avisada, uma lei super falada, tem que ser mais divulgada, mas assim, é importantíssimo que as crianças de zero a dois anos, elas têm direito de serem mensalmente, elas vão, deveriam, na verdade, né, muita gente nem sabe, mas essas crianças, elas têm direito de zero aos dezoito meses de serem consultadas mensalmente, e o médico, por essa consulta, preencher um questionário, e ver se de uma consulta pra outra, se essa criança apresentou algum reflexo, algum perfil, ou se não olhou nos olhos, ou não respondeu algum chamado, alguma coisa que vá mostrando que ela tá indo pra um outro caminho, que é o caminho do autismo. Então esse foi o projeto de lei do Franciscini, eu tô fazendo propaganda, né, mas é que é muito importante pra gente que levanta essa bandeira. E aí um dia eu cheguei da consulta pro Fernando e falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa, porque Deus tá dando tanto pra gente, sabe, da gente poder fazer isso pelo Bernardo, que a gente precisa fazer alguma coisa por essas crianças, eu não consigo ir pra essas consultas, e aí um dia ele falou assim, por que você não monta o instituto? Foi quando eu montei o Fazer o Bem e Se Olhar a Quem, em 2013, que foi um instituto que foi, até hoje, é muito bacana. Inicialmente, esse instituto seria só para ajudar crianças carentes, com autismo, famílias, porque como o Fernando estava em Brasília, a gente tinha muito acesso às cidades do interior, famílias do interior, então as pessoas viam ali a minha história no Insta, na época era Insta, Facebook principalmente, então muitas famílias por ali se orientavam, olha, procura um médico, veja se o seu filho não tá respondendo, né, o seu comando, ou se faz muito movimento, repetir, vai por esse caminho, enfim. Muitas vezes a gente trazia famílias do interior pra cá, conseguia, entre os amigos, fazer uma vaquinha, ter o dinheiro, levar essa criança pra fazer a consulta, a criança saía daqui já com uma receita, com uma orientação, ela voltava pra cidade dela, mas já voltava com um diagnóstico pra ela começar um tratamento que lá na cidade dela ela ia demorar oito, dez meses. Então esse instituto seria pra isso, pra gente começar uma orientação pra essas mães, montar grupos de conversas com psicólogos, pessoas que iam voluntariamente ajudar. Inicialmente seria esse o nosso projeto. Já é ótimo. Só que aí foi aumentando, foi aumentando. E o Fernando, atendendo em Brasília, ele pegava o avião pra Brasília, eu pegava o avião pro interior. E ia fazer esse trabalho, ia divulgar, ou ficava aqui por Curitiba mesmo, ia pras comunidades. E aí o que era só um instituto pra cuidar só dessas crianças autistas, começou a cuidar das comunidades, das mulheres que não podem trabalhar porque precisam ficar em casa pra cuidar dos filhos, mas que precisam ter também um ganha-pão pra ajudar a família. Então eu comecei a levar nos bairros de Curitiba, eu sou madrinha da OMULIC, que é a União das Mulheres Líderes de Curitiba, são mais de 70 mulheres. E essas mulheres, elas são muito fortes, elas têm muita liderança, mas elas não podem realmente sair dos seus bairros porque elas precisam ser o apoio pros maridos. Então elas têm casas nesses bairros onde elas se concentram pra fazer um artesanato, pra fazer uma costura. Então o que eu fazia? Eu levava meu instituto pra dentro dessas casas, dessas associações e dava aula de artesanato, levava material, fazia uma vaquinha ou chamava alguns empresários pra ajudar pelo instituto e a gente levava pra esses lugares aulas de artesanato, aula de costura, aula de pintura e a gente fazia isso. Então assim, o que era pro instituto começar só com autismo começou a fazer um outro trabalho e até hoje funciona super bem. Que é uma extensão também do seu trabalho na Câmara. Que é uma extensão. E aí, por que eu falo desse instituto? Porque aí quando veio a vereança, quando o Fernando falou assim, ó, a gente já, eu já, o Felipe já é deputado federal. Nossa, olha como eu nunca tinha escutado essa palavra vereança, eu preciso fazer esse adendo. Eu sou muito, muito bom, eu nem mereço estar conversando com você. Vereança, tão bonito. Vereança. Eu ia falar, você tá aí como vereadora? Vai continuar te interrompendo. Imagina. E aí quando veio essa questão de ser vereadora, eu falei assim, ah, o Felipe já é deputado federal, o Fernando já é deputado federal, eu sou deputada estadual, mas a gente precisa de alguém que esteja, assim, mais próximo às comunidades. Eu falei, ah, então você precisa, eu vou, mas eu tô satisfeita coordenando as campanhas porque eu já tenho esse pessoal que eles ficam é comigo mesmo. Sou eu que faço esse trabalho nos bastidores com eles. Mas eu não sabia que ele ia gostar tanto. Eu amo estar com eles. É assim, não tem um dia dentro da Câmara de Vereadores ou na segunda ou na terça e quarta, que são os dias que eu tenho em plenário. No próprio horário de plenário, se você olhar, sempre tem alguma liderança, alguma comunidade, alguma mãe, algum, sabe? Algum eleitor meu que estão ali no plenário. Eu falo, não precisa marcar a agenda. Isso que eu ia perguntar agora, que eu achei muito legal, não precisa marcar. Chega, vai conversar com você. Vamos lá. Eu tô no... Como eu estou de primeira secretária, então, assim, eu faço a sessão, eu leio a sessão amanhã inteira, os projetos, eu participo da mesa executiva. Mas a todo momento eu atendo, tiro foto, saio, vou no meu gabinete, eu falo pra eles e eles me colocaram ali. Então, aquilo ali é a extensão do que eles fizeram pra mim, né? Do meu espaço lá da Casa Amarela, que é o comitê que a gente fala. Então, assim, é muito bacana. Essa entrada que eu tenho com as comunidades de Curitiba me deixa muito próximo e é o que me deixa muito realizada. O Instituto, inicialmente, foi o que me deu essa entrada com as crianças autistas, com as pessoas autistas, mas hoje eu acho que eu não seria realizada se eu não tivesse também esse atendimento com as comunidades. É a ação social, mas esse atendimento com os autistas e os deficientes em geral. Incrível que, assim, mesmo com todas as condições, ainda bem que você tem, ter todas essas funções. E como é que é esse dia a dia? Ser mãe, esposa, ainda ter tudo isso pra tocar? E mãe brava. Pra que dormir, né? É, e mãe brava, hein? Mãe brava? Mãe brava. Eu sou a chata lá de casa, você nem sabe. Eu sou a cri-cri. É só... Eu sou a criticada lá em casa. Eu sou a cri-cri, eu sou a implicante, eu sou a que pega roupa no chão, eu sou a que chega lá e tira o cachorro de cima da cama, sabe? A que briga, a que surta. Tem até uma música que eles cantam, eu não vou falar de quem é, porque eu não gosto da pessoa, mas eles cantam louca, louca, sabe? Nossa senhora! Eu detesto a cantora, mas eles... Você ainda dá uma armada? Dá um... Não. Mas eles falam que eu sou meio louca, porque você imagina, três homens dentro de casa, só eu de mulher, então quando eu começo a surtar assim, junta essa bagunça, é cueca, é meia, não sei o quê. Nossa, mas é três machos, deve dar... É dureza, é dureza. Então é o Bernardo, o Fernandinho e o Fernandão. Fernandão. Sem sombra de dúvidas, o que dá mais trabalho é o filho da minha sogra, né? Eu acho que em toda casa. Porque os outros me obedecem, o filho da minha sogra não me obedece. Fala, já vou, já vou. É o que canta, é o que começa, é o que puxa o refrão, né? Louca, e aí os outros vão no embalo. Mas assim, você perguntou se eu não fico louca? É, porque é difícil. Eu não fico louca, eu acho que a gente se programa, Mas é porque, sem sombra de dúvidas, eu não sou feminista de forma alguma, mas eu duvido que vocês homens consigam fazer tudo que nós, mulheres, conseguimos fazer. Sim, sim, mas eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Não, a gente não fica, eu não fico doida, não. Eu acho que se faltasse qualquer um dos meus afazeres de hoje, eu acho que eu ficaria louca. De fazer academia às seis horas da manhã. Ah, você faz academia também às seis horas da manhã? Eu já fiz hoje, cedinho. Não foi às seis, hoje foi às sete, mas eu faço cedinho. É de arrumar lancheira, de arrumar o Bernardo para ir para a escola, e de voltar, de me arrumar, de trabalhar, de ir para a sessão, porque aí a gente tem sessão, né, os três, segunda, terça e quarta. De ser mãe, de você sair para trabalhar e já olhar na dispensa se vai ter sabão em pó, porque a menina daqui a pouquinho vai chegar para limpar a casa e você tem que ter, porque senão lá no meio da sessão vai te ligar falando Dona Flávia não tem sabão em pó, como é que faz? Então a gente tem todas essas questões de dona de casa, de quem, não vai ser o marido que vai cuidar, né, se vai ter uma maciante ou se não vai. Não vai. Então é a gente que cuida mesmo. A gente só pergunta assim, o que a gente vai comer? Exatamente. A Giovana mais escuta, o que a gente vai moçar? Aí quando você está lá fazendo a listinha para o motorista ir lá buscar as coisas no mercado, aí te liga a professora da escola falando que o seu filho está batendo no fulano de tal, aí você já emenda, esquece a lista, o moço está lá no mercado fazendo as compras, você já está falando com o professor, esquece o outro lá no mercado. Então tem umas loucuras assim. Mas eu acho que a gente, mulher é assim, mulher é multitarefa, mulher consegue lidar com tudo isso. Mulher consegue, né, ter essa atenção difusa, né. E além de todos esses problemas na câmera, você tem, porque assim, eu sei que uma vereadora não é só o teu trabalho com o autismo. Deixa eu tirar aqui o meu casaco que me deu um calorzinho, né. De repente esfria, fica à vontade. É que o assunto está bom, né. Está bom, o papo está bom, está muito legal. Está vendo? Falei que ia ser legal, falei que ia ser legal. Não falei? Você é divertido? E aí, mesmo com tudo isso, o tema principal do autismo e todo o teu trabalho já é maravilhoso. Mas ter mais alguma coisa que você também, dentro da câmera que você também briga, qual é o outro projeto e tudo mais, eu não entendo muito, então me perdoe. Não é porque... Não sei se é projeto que fala, eu não entendo. Então, o autismo é sim uma bandeira extremamente importante. É uma das minhas bandeiras, não só porque eu sou mãe de um autista, mas é uma bandeira que veio para a minha eleição, uma bandeira que eu levantei, que eu defendo. Mas existem outras bandeiras extremamente importantes que eu defendo também. A questão da mulher na política, eu acho que é extremamente importante. Hoje nós temos aí 51% da população sendo mulheres. e na hora que você vai para a política, a gente tem 20% só de mulheres ocupando a política, com cargos eletivos. E a gente vendo aqui, eu falando agora, defendendo a mulher, como a mulher consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. E organizado. E organizado não é que faz qualquer jeito. E com excelência. E com excelência. Eu sei que eu faço um trabalho muito bem feito na Câmara. Hoje nós temos oito mulheres na Câmara de Vereadores. Nesta vereança, mas na anterior, eram quatro mulheres. E são oito mulheres boas. Nós temos partidos diferentes, ideologias diferentes. Mas, assim, são mulheres boas que se empenham, que desenvolvem um trabalho bacana nas suas bandeiras. Então, assim, imagina se a gente tivesse 16, se a gente tivesse 20 mulheres. Então, a mulher tem, sim, a sua excelência. Ela pode desempenhar o seu papel muito bem na política. E a gente precisa trazer mais mulheres para a política. Eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira. Eu sou total ao favor, Flávia. Porque eu não estou puxando o saco. Porque eu não faço isso. Eu, como empresário, sempre fui empresário. A minha equipe, mulher, é sempre diferenciada. Eu tenho... Engraçado. Não chega... Não é uma preferência. Mas, assim, aqui a Lola, a diretora, tudo organizadinha, bonitinho. Aqui, quando tinha, antes da pandemia, que tinha uma equipe grande aqui, era mais meninas, né, Lola? Sempre aqui estava arrumadinho, organizado, tudo na planilhinha. É sempre. Com a corzinha bonitinho. Os meninos daqui eram a xícara na mesa. Exatamente. Era ir tomar café para enrolar. Então, assim, mulher é outro patamar profissionalmente. Ah, é um ambiente bonito, cheiroso. Cheiroso, organizado. É bem isso. Elas faziam listinha. Aqui, Dani, está faltando isso, isso, isso. Eu nem sabia. Se dependesse de mim, não tinha nem papel. É bem isso. Tudo organizadinho. Cumpre todas as metas, os prazos. Sei lá, eu tenho uma preferência. Não estou... Sim. Mas eu entendo que a política, e com uma empresa, tem mais ou menos... Você precisa da mesma competência. Sim, da competência. E eu enxergo melhor... Eu sou muito mais a favor que a mulher tenha esse cargo de organização, de pensar, de agir, de enxergar o macro. Sim. Eu tenho essa coisa. E aí, você vê, a gente com essa habilidade, com essa organização, com essa competência. A gente na política, por que não? É lógico, a gente tem homens excelentes. Mas o meu marido é um, dentro da política, que fez tantos projetos, tanta coisa bacana. Por que não a gente também deixar as mulheres também deixarem uma história assim? Sim. Então, eu com dois anos de Câmara de Vereadores, olha, eu não sou oposição. Eu sou independente. Eu não estou na base. Isso quer dizer que eu não tenho apoio nenhum do prefeito. Que fique claro, eu não tenho apoio nenhum do prefeito. Não tenho rabo preso, não tenho cargo com ele, não tenho nada. Então, um projeto de lei meu, para poder ser aprovado, ele demora mais de um ano, porque passa em todas as comissões. Eles procuram pelo em ovos, tudo o que você pensar. Vai e volta, vai e volta. Não, vamos fazer isso, vamos segurar para provocar, para ver se ela vai vir aqui pedir guarita, não sei o quê. Então, demora um ano para poder passar um primeiro projeto meu de lei. E, ainda assim, em dois anos, eu fui uma das vereadoras que mais teve projeto de lei aprovado. Eu tive só de autismo, eu tive dois projetos já aprovados e estou com dois para, assim, está saindo da última comissão para ser aprovado. Fora isso, o meu primeiro projeto de lei na Câmara de Vereadores foi o banco de empregos para mulheres. E o que era esse banco de emprego para as mulheres? Aquelas mulheres que são violentadas, mulheres que, infelizmente, ainda vivem com seus maridos por um vínculo financeiro só. Não é nem emocional, é financeiro. Aquelas mulheres que, infelizmente, apanham de manhã, vão lá na delegacia, registram, deixam ali registrada a queixa. Daqui a pouquinho, precisam, de cabeça baixa, voltar e tirar aquela queixa, porque, infelizmente, elas ainda estão com os maridos. Isso é muito triste. Pois é, o meu projeto de lei foi criar um banco de emprego para essas mulheres, para que elas possam ter as suas habilidades, ou através de um curso técnico, sabe? Ou uma costura, ou através de uma aula de culinária. Alguma coisa que ela possa ter a sua independência financeira e aí ter cortado esse cordão umbilical para que ela não dependa mais dessas pessoas, desses companheiros, nem ela, nem os filhos. E, por incrível que pareça, foi até sancionado pelo prefeito. Então, foi um projeto de lei que, depois de um ano, demorou para ser aprovado. Mas aí, eu acho que veio a sensatez de todos ali na hora de aprovar o projeto, que era um projeto bacana. A gente tem que pensar, acima de tudo, que a gente está ali para representar as pessoas que nos colocaram ali. Eu falo, eu costumo dizer, desde o primeiro dia que eu entrei na Câmara, você venceu a eleição, era candidata, agora você é vereadora, está como vereadora, você esquece partido, esquece tudo. Ali você está pelas pessoas que te elegeram. Então, ali você tem que fazer pelas pessoas, por Curitiba, pelas crianças, pelos idosos. Então, ali, se você junta os 38 vereadores pelo bem de todo mundo, se todo mundo vota junto pelo bem de todo mundo ali, das pessoas, dos idosos, dá sempre certo. E foi isso que aconteceu quando a gente fez por esse projeto de lei. Então, foi assim, uma votação unânime. Eu tive a votação dos 38 vereadores mesmo, eu não sendo da base, porque base ali a gente tem 23 vereadores que são base. Quer dizer, que votam no que o prefeito mandar. É isso, literalmente. E, ainda assim, eu tive a votação de todos eles, porque era um projeto que pensava num bem maior, né? Que era o bem, realmente, dessas mulheres que já sofrem tanto, que são violentadas. Isso é muito bacana. Dentro do teu trabalho, e assim, eu sempre falo, eu acho que eu jamais seria da política. Para mim, eu tenho uma crença que, assim, a pessoa tem que ter um pouco de preparo para ir para a política. Isso aqui eu falo com todo mundo na política. Tem que ter preparo. Eu acho um absurdo a pessoa não ter uma instrução base para entrar na política. Eu sou o cara que, você viu, não é piada. Eu nunca tinha escutado vereança, nem sei falar. Então, eu não tenho base para virar político. Pode ser que eu tenha um milhão de seguidores. Isso faz hoje que alguém seja político. E eu sou super contra isso. Eu acho que essa pessoa... O prazer tem que começar a entender que a pessoa tem que ter um pouco de informação, uma faculdade, preparo. Tem que ter... Ah, mas aí você está sendo elitista. Não. Você não vai entrar num hospital que o médico fala assim, ó, desculpa, meu sonho é ser médico. E aí eu vou te operar. Você não vai se operar. O cara estudou 10 anos para abrir alguém. Ah, ele teve oportunidade, pai rico, sei lá, para fazer medicina. É a realidade do mundo. O que a gente pode mudar? Sim, tem as faculdades federais. Só que é difícil, tem que trabalhar. É integral, não é fácil passar. É difícil. Tem o que é possível e o que não é possível. Isso é uma discussão que eu sempre tenho com o político. Mas eu estou falando de eu não ir para a política, mas a única coisa... E aí você falando de trabalhar para pessoas. A única coisa que talvez me motivaria é o fato de mudar a vida de alguém. É o melhor. É isso que eu te pergunto. Teve alguém que você mudou... Que seja uma, que você mudou a vida, que você falou, ah, valeu a pena. Esse caso eu sei que eu ajudei em mudar a vida. Todos os dias. É. Todos os dias. É incrível. Todos os dias. Olha, se eu fosse parar agora para te falar as histórias que a gente ouve, assim, né... Ontem mesmo, né? Ontem. É. Todos os dias. Tem gente, assim, que você nem lembra. Ontem a gente estava sentada e aí chegou uma senhora... Ah, eu vim aqui te dar um abraço. Porque você não sabe... Assim, são histórias tristes. Mas a gente... Sim, mas... Sabe? Nossa, eu vim aqui porque eu tinha que vir te dar um abraço. Porque é o momento que eu mais precisei. Eu perdi uma netinha. E assim, a gente não tinha onde colocar a minha netinha. E você... A gente tinha colocado ela numa caixinha. Ela usou esses termos. E foi a senhora que nos ajudou. E na hora que eu vi, eu estava desmaiada. Na hora que eu cheguei, a minha netinha já estava dentro de um caixãozinho. Não é a ajuda material. Não é isso que eu estou falando. Mas de você ter tido a consideração. Porque não foi uma pessoa, não foi um assessor. Fui eu que fui lá com ela. E ajudei a colocar a netinha dentro de um... Sabe? Que dei uma condição digna para que ela conseguisse enterrar essa netinha. Mas não só isso. Muitos tratamentos. Muitos diagnósticos. Para mim, é o que me deixa mais feliz hoje. É saber que assim, nós atendemos 514 famílias em 8 anos. A gente conseguiu ter o diagnóstico dessas 514 famílias do interior. Que a gente conseguiu trazer para cá. E entre vaquinhas e vaquinhas e amigos, a gente conseguiu fazer o diagnóstico. E essas famílias voltaram para as suas cidades. Já com aquele diagnóstico na mão. Para começar um tratamento. Você imagina quanto tempo essas pessoas iam esperar. Para primeiro conseguir uma primeira consulta. 6 meses. Para depois começar um tratamento. Então só de eu pensar assim. Gente, são 6 meses que essa criança que de repente ia demorar para começar a falar. Essa criança já começou a falar. Porque o meu começou a andar e a falar. E saiu da fralda com 4 anos. E olha que ele foi diagnosticado com 2. E olha que vocês tinham condição de dar um paro. 4, 5 profissionais lá em casa. Saia, entrava e saia. Entrava e saia. A gente assim. Depois que o Bernardo foi diagnosticado. Tudo na vida da gente foi voltado para ele. Sabe? Era o propósito de vida dele, da gente até hoje. É o Bernardo. Hoje, por exemplo. Vou contar para vocês. O Bernardo foi para Brasília. Todo julho ele vai para Brasília. Para ficar na casa dos meus pais. Para passar um tempo lá de férias. E aí esse ano como tem campanha. Então ele já é 2 motivos para ele. Ele ama. Então ele foi. E algumas vezes ele fica mais nervoso ou não. Mas a gente sempre conversa com o psiquiatra. Com o neuro. Ele ainda faz acompanhamento com o terapeuta. Com todos os profissionais. O autismo não é doença. O autismo é um diagnóstico. Então vai ter a vida inteira. A gente faz tratamento a vida inteira. Toma remédio a vida inteira. Tem a parte comportamental. Mas hoje ele teve um progresso sensacional. Eu estava na academia. Desci cedinho. E vi a chamada dele. E eu estava correndo. E falei. Não vou pegar agora. E olha que eu nunca fiz isso. Eu sempre paro tudo. Mas eu estava correndo. Eu falei. Não. O Bê vai esperar um pouquinho. Ele está com a minha mãe. Está com a minha mãe. Está tranquilo. E aí na hora que eu subi. Ele já tinha falado com o Fernando por telefone. Mas ele tinha tido um pesadelo. E queria falar com o nosso neuro. Com o médico. E ele é super resistente ao neuro. Porque o neuro é bem bravo com ele. É muito firme. Dá limites. Mas para a gente. Isso foi um ganho sensacional. Porque assim. Ele queria pessoalmente ligar por WhatsApp. Conversar com o neuro. Para confidenciar o sonho dele. O pesadelo que ele tinha. Para a gente que acompanha diariamente o Bernardo. E que é super resistente. Porque o neuro é bravo. É uma pessoa super. Sabe. Que põe limites. Ele. O Bernardo. Com 12 anos hoje. Querer falar com o neuro para a gente. É um avanço. Foi o ganho do dia inteiro. Porque ele não queria que eu ligasse para contar. Não mãe. Eu quero falar com o doutor Paulo. Me passa por favor. Na hora que eu mandei. Depois eu vou te mostrar o áudio do doutor Paulo. Nossa Flávia. É sensacional. Ganhei o dia hoje. Eu sendo brava. Pondo limite. Chamando atenção. Brigando com o Bernardo. Ele me mandou um áudio. Estou ligando para ele agora. Lá em Brasília. Então assim. Para a gente que tem dia. Pode dizer que não é fácil. Sabe. Não é porque você tem estrutura. Porque você tem. Não é fácil. Você tem um filho que tem autismo. E assim. Não é só o autismo. Ele tem o opositor desafiador. Transtorno opositor desafiador. Que é mil vezes mais difícil. Comportamental. Do que o autismo. Porque o autismo. Às vezes. Não vem acompanhado deste opositor desafiador. E o opositor desafiador. É só comportamental. Não é questão de remédio. Então assim. Te deixa meio louco. Assim. De você às vezes. Eu às vezes me tranco no banheiro. Choro 15 minutinhos. Aí. Como diz minha mãe. Enxuga as lágrimas. Abra a porta. E continua. Porque você é mãe. Então assim. Não é fácil. E o dia que seu filho te liga. Falando que teve um pesadelo. Mas que não quer resolver com você. Que vai ligar para o neuro. Para a gente. É um progresso assim. Gigantesco. Sensacional. Eu vi ali no teu release. Aliás. Deixa eu te avisar. Para não retomar hate. De novo. Eu peguei no celular. Porque está ali. É o celular onde eu tenho o release dela. Por isso que eu olho para o celular. Não estou desrespeitando ela aqui. Ela sabe. É vocês que nunca sabem. Depois me xinga. Eu falo que eu desrespeito o convidado. Tá? E eu vi ali no release. E eu achei muito interessante. Que você tem um assessor autista. O primeiro da Câmara. Quantos anos tem a Câmara, né? É. Nunca teve. Nenhum estagiário deficiente. Não é só autista. A Câmara de Vereadores de Curitiba. Nunca na história da Câmara. Teve um deficiente. E nós temos lá. Né? Vereadores. Com essa bandeira já há bastante tempo. Inclusive eu pego no pé deles. E puxo a orelha. Mas eu quando entrei na Câmara. Já era um propósito, né? Meu. De ter alguém assim. De ter um deficiente. Para mostrar que eles podem sim. Estar ocupando também. De acordo com a capacidade deles. Com as limitações deles. Que eles poderiam desempenhar. Dentro do diagnóstico deles. E das limitações. E eu tenho o Érico. Que é universitário. Que faz matemática. Deve ser incrível. Na matemática. É extremamente inteligente. Tem sim os momentos dele. Que a gente às vezes tem que puxar a orelha. Às vezes eu chamo Érico. Porque às vezes ele começa a cantar. Às vezes ele chega com a mochila 8 horas da manhã. E da meio dia. A gente está. Érico. Você não tirou a mochila ainda, Érico. Érico. Não está na hora de ir embora. Ou da 15 para as 11. Ele já está querendo ir embora. Mas são toques. São questões dele. E que eu fiz com que o meu gabinete aprendesse a conviver. Se eu estou defendendo uma bandeira. Eu tenho que começar. A gente tem que começar a tarefa dentro de casa. Se eu luto pela inclusão. Se eu brigo pela inclusão. Que a sociedade. Que Curitiba. Que o Brasil precisa entender que a inclusão. A gente é quem faz. Não só os pais. Das pessoas deficientes. É que não dá para passar nos pais. As pessoas têm que saber. Todo mundo tem que fazer. Porque os pais de deficientes. De qualquer deficiência. Eles já lutam pela inclusão diariamente. Quem tem que aprender a incluir. A fazer a inclusão. São os outros. E a primeira coisa. É não olhar com outros olhos. Isso aí já é inclusão. Se você não olha com outros olhos. E trata de forma igual. Não é você dar mais. Ou dar licença. Quando a pessoa vai passar. Ou deixar ela ter uma prioridade. Que ela não precisa. Não é isso. É você tratar igual. Se você tratar igual. Você já está sendo inclusivo. E entender. E entender. Como aproximar. Se pode sair tocando. Não pode sair tocando. No autista. Você tem que entender. Se ele está tendo uma crise. Se ele está se jogando no chão. Quantas mil vezes. Com o Bernardo pequenininho. Eu vou te confidenciar. Quantas mil vezes. O Bernardo. Sabe aquele espaço gourmet. Ali do Shopping Barigui. Quem não corre para lá. Qual é a mãe. Qual é a mulher. Que não corre para lá. Para não ter que cozinhar domingo. Eu sou a primeira. Todo domingo. Então a gente corre para o espaço ali. Que a gente mora ao lado. Ali do Ecovilho. Então a gente corre ali. Para não ter que cozinhar. No domingo. E até que você é chamado. Em algum dos restaurantes ali. Você pega a senha. E você espera um tempão. Nossa. Não. Está maluco. E nisso o Bernardo. Já deu umas quatro. Eu prefiro fazer um miojo. Do que ir lá. Desculpa. Eu já fui uma vez. Eu fiquei uma hora. As filas. Você vai. Não. Mas é porque depois. Você vai passear no shopping. Nas vitrines. Isso é coisa de Curitiba. Eu sou o Paulista. Eu moro aqui há seis anos. Eu tenho horror a shopping. Quer me deixar triste. Botar eu num shopping. Então você vai ficar junto com meu marido. E eu vou sair com a sua esposa. Porque ele também odeia shopping. A gente vai passear nas vitrines. Vamos voltar a outro lugar. Sei lá. Fila no shopping. Nem a pau. E quantas vezes o Bernardo se jogava no chão. Tinha crise. Sabe? E eu olhava aqueles olhos assim. Da mulherada. Tipo. Ai. Não cuida. Que menino mais birrento. Sabe? Então assim. É muito triste. É o olhar de quem não sabe fazer a inclusão. De quem nem sabe que aquela criança tem algum diagnóstico. Então o mais importante é você tentar fazer essa inclusão. E eu levando o Érico pra dentro do meu gabinete. Eu fiz isso. Eu mostrei pros outros vereadores. Que o mínimo que a gente podia fazer. Se a gente levanta uma bandeira. E já deveria ter sido feita há muito tempo dentro da Câmara. É que não adianta você levantar uma bandeira só na hora da campanha. É. Porque se eu tinha vereadores ali que já defendiam há anos isso. Como é que não tinha um funcionário. Um estagiário ali dentro que tinha isso. E colocando as pessoas à prova pra conviver. Pra ver. Sim. Pra provar. Pra virar um estudo de caso inclusive. E olha o Érico renovou o contrato com a gente agora. Ele tá pro segundo ano consecutivo. Um sarro. Porque quando eu tava vencendo já o contrato ele ficava todos os dias. Ele entrava na sala. Vereadora você vai renovar né. Vereadora você vai renovar. Érico eu vou renovar. Mas na hora certa. Aí no outro. Vereadora você vai renovar. Érico eu vou renovar na hora certa. Mas assim. Ele é sensacional. Ele é amado por todo mundo. E assim. Eu fico feliz em pensar que assim. Da forma que eu fiz. E que eu abri meu coração. E que tive essa iniciativa. Eu espero do fundo do coração. Que a hora que o meu filho. Estiver na idade de ter um emprego. De um trabalho. Que ele também receba. Um gabinete. Um trabalho. No local que ele for. Ele receba também. Seja recebido da forma que a gente recebeu. Né. A gente não faz nada esperando nada em troca. De forma alguma. Mas eu vou ficar muito feliz. Se ele tiver a sorte. O Bernardo. O dia que ele for trabalhar. Para um estágio. Que a gente quer que eles voem. Sim. E ele tenha isso. Esse tipo de conhecimento. Informação. Tem que ser difundida. Mas infelizmente. As redes sociais. Dão muito. Dá muito conhecimento. Mas o algoritmo. Vai te empurrar. Para o ódio. O cancelamento da semana. E esse tipo de informação. É só para quem procura. Que está interessado. E você só vai procurar. Infelizmente. Quando o calo apertar em você. Sim. Você só vai se preocupar. Com a rampa da calçada. Se um dia você tiver um parente. Ou você. É bem isso. Você só vai se incomodar. Com um poste na rua. Quando você tiver problema visual. Então assim. Enquanto isso. Isso não é problema. Você nem enxerga. Você não vê. Então é mais legal. Consumir o trend da semana. Do cancelamento. Do que eu me preocupar. Essa é a informação. Para a gente conviver. Numa sociedade melhor. Infelizmente. É assim. Mas. Eu acho que é assim. Se vai. Se vai. Se vai. Leva tempo. Leva tempo. Mas você vai criando. Que nem a minha briga aqui. A minha briga é. Eu tenho uma briga muito clara. Chega a ser até meio política. Também a minha briga. Com o Curitiba Podcast. Sou paulista. Eu moro aqui há seis anos. O que eu descobri aqui. Nossa. Curitiba. Eu não tinha essa noção. Eu caí meio de paraquedas. Nossa. Curitiba é muito melhor que São Paulo. Tem um monte de aspectos. E por que que tudo tem que acontecer em São Paulo ou Rio. São Paulo ou Rio. Por que as pessoas célebres de Curitiba tem que ir embora daqui para ser reconhecida. Não tem voz. E aqui o meu trabalho é dar voz para essa galera. Então assim. Teve pessoas que não eram conhecidas. Que passaram por aqui. E hoje são valorizadas pelo próprio Curitibano. Então aí eu falo. A minha briga é isso. Eu vou mudar um status quo. Que hoje não precisa mais um artista sair daqui. Morar em São Paulo para ser reconhecido. Ele pode ser reconhecido aqui. E outra. A gente tem estrutura. Show do Metallica rolou aqui. Vai vir a Iron Maid. Eu já vi. Eu não sei. Então a gente tem uma infraestrutura para fazer. Tanta coisa a acontecer aqui. Igual São Paulo. Ou melhor. E não fica aquele status quo que é São Paulo. Que eu preciso para crescer na minha carreira. Eu preciso para São Paulo. É bem isso. Pô é triste isso. E tem aqui. E aqui tem toda a estrutura para as coisas acontecerem aqui. Então é meio que eu sou um pouquinho dessa mudança. Não sou só eu. Para mostrar que eu já tenho no ar 140 episódios de podcast. Hoje o maior podcast com mais tempo. O primeiro de Curitiba. E com mais episódios. Eu conheci tanta gente incrível aqui. É uma delícia, né? E aí você fala, olha que genial que tem essa galera aqui. E a galera não sabe. E aí começa. Ou descobre através daqui. Eu sou. Mas tem que ter mais força. Isso tem que tomar mais proporções. É mais ou menos o trabalho. Se tomar. Se crescer. Se conseguir difundir. Começa com o teu atuação dentro da câmera com o Érico, né? Com o Érico. Começa a atuação com o Érico. Daqui a pouco o outro faz. Daqui a pouco isso vai. Leva tempo? Leva. Mas um dia você vai falar, valeu a pena. Isso é muito legal. É muito gratificante, né? Nosso papo está incrível. Mas eu não vou encerrar. Eu quero saber. Eu sei que você não pode falar muito. Porque é pré, né? Pré-candidata a deputada estadual. Mas eu acredito que vai exponenciar justamente esse nosso papo. Você vai conseguir crescer esse teu projeto, essa tua ideia, né? É mais ou menos isso? Você pode falar o que você pode falar. Então, é, a gente teve a questão, não tem como a gente não falar, teve a questão do meu marido, né? Que não vai poder mais ser deputado agora. Ele voltou já para a Polícia Federal. O Bolsonaro já o incumbiu aí de várias tarefas, inclusive, missões. E ele deixou aí 427 mil votos. Não são mil votos, são 427 mil votos. Foi um trabalho, assim, um legado. O Francisquine foi o deputado federal por dois mandatos. Depois, o deputado estadual que veio, fez e aconteceu. E que, assim como eu, eu falo, eu tive um professor dentro de casa. Eu tenho um professor dentro de casa. Você fala, você não teve professor na política. A gente não veio, nós não tivemos berço político, graças a Deus. Nós não tivemos vô, nem tio, nem nada daqueles vícios antigos de, sabe? De vô. Que a gente tem muitos aqui em Curitiba, inclusive. Sabe? Que já vem trazendo o nome de vô e que vem com os tempos, né? E que aí você... Eu escuto muito isso. É. A gente não tem isso. O que a gente fez, a gente construiu com o nome do Francisquine, do trabalho dele, do respeito, da credibilidade. E isso faz com que ele não tenha que ter rabo preso com ninguém. Isso fez com que ele fosse diferente na política, de não ter rabo preso com ninguém. E que fez o que também foi incomodado, né? Foi o que incomodou muita gente. E que, infelizmente, na hora de ser caçado também foi a pessoa que tinha mais o número de votos. Era a pessoa que realmente representava o Bolsonaro. Eles não pensaram duas vezes em tirar o mandato injustamente. Mas, enfim, a gente não vai falar de coisas ruins, mas é lógico que a gente queria que ele fosse o candidato a deputado estadual agora. Ele, com certeza, faria muito mais votos que os 427 mil votos. Pra você ter uma ideia, o último deputado antes do Fernando faz 150 mil votos, geralmente, aqui. E aí vem o Fernando sempre com três vezes. Sempre. Eles ficam loucos, mas essa é a verdade. O Franciscini sempre vem e atropela todos os outros. Isso deixa eles mortos, porque eles vêm aí com poderio financeiro, com nome. E o Franciscini vem com trabalho e credibilidade e sempre atropela todos eles. Infelizmente, na impossibilidade do Franciscini não vir, eu tenho que continuar um trabalho... É como pegar um legado. Não tem como deixar. É um trabalho. Principalmente um nome que foi construído com muito esforço. Uma credibilidade. E esses eleitores, esses 427 mil votos que ficaram revoltados, injustiçados, ficaram incrédulos com a política. Eu preciso continuar esse trabalho do meu marido. Um trabalho muito bem feito. Então, assim, aí o pessoal fala, agora você vai deixar de ser a Flávia da ação social, a Flávia mais sensível, que defende as mulheres e vai para a Flávia pulso firme. Não. Eu acho que eu posso ser as duas coisas. Eu posso continuar sendo a Flávia que sempre cuidou e colocou como prioridade a ação social, as comunidades, que são a minha paixão. Eu amo fazer isso. Eu adoro sentar nas casas e perguntar para a dona Zenaide como é que está a pressão dela. Eu sei o nome do cachorrinho da casa dela, sabe? Eu sei das gêmeas do Fazendinha que eu conheço desde quando elas nasceram, da barriga da mãe. A mãe faleceu e elas ficaram. Então, assim, eu tenho um contato com as comunidades. Eu vou continuar fazendo isso. Mas eu também posso ser a Flávia pulso firme. A Flávia que não deixa a mulher ser passada para trás. A Flávia que sabe que se tiver que dar um palpite ali na hora de um imposto, de uma carga tributária, ou se tiver que impor alguma coisa ou uma votação para o governo, ela vai estar ali. Não vai ser Maria vai com as outras. Eu acho que eu posso me impor, sim, e continuar o trabalho que o Franciscini começou, porque ele era assim e ele me ensinou assim. Então, se é essa a minha função agora de ser candidata a deputada estadual e estar ocupando agora o lugar que ele ocupava, eu venho para fazer isso agora como candidata, como pré-candidata, e fazer bem feito, porque a gente não faz pelo meio do caminho. Então, eu venho para ser candidata, pré-candidata, na verdade, e fazer bem feito e para ter uma eleição bem bacana. E continuar honrando o meu trabalho que eu fazia na Câmara de Vereadores e fazer ainda melhor na Assembleia Legislativa. E não fazer só mais por Curitiba, fazer por Curitiba e fazer pelo Estado inteiro. E eu tenho certeza que eu vou tirar de letra. Sensacional. Flávia, brigadão. Adorei o nosso papo aqui. Foi bem legal. Curti bastante. Gostou, Elinha? O papo foi bom, né? Gostaram aí, galera? Gostaram? Me comportei? Eu me comportei, sabia? Sério? Acho que você é uma mulher tão elegante, que eu me comportei. Ai, mas você é super simpático. Eu falei pouca besteira, né? Você aprendeu até a vereança? Vereança. Não, agora eu estou muito metido. Mas antes de eu sair da vereança, eu quero que você vá lá no meu gabinete. Vou lá. Tomar um café comigo e conhecer a Câmara de Vereadores, que eu duvido que a gente tenha no Estado uma Câmara tão linda. Então, vamos lá. Um plenário tão lindo. O plenário da Câmara dos Vereadores de Curitiba é maravilhoso. É um espaço maravilhoso. Eu não posso deixar de colocar aqui também os servidores da Câmara dos Vereadores de Curitiba. São servidores da casa, concursados, pessoas extremamente capacitadas, que nos receberam não só a mim, mas a todos os vereadores que entraram agora nessa última eleição. Extremamente preparados, sabe? São pessoas que nos receberam de braços abertos. Não são pessoas que estão nos gabinetes, são pessoas da casa, concursadas, que nos receberam extremamente capacitados, pessoas muito boas mesmo, sabe? E a gente tem que falar da nossa casa, né? Então, não tem como não deixar aqui, assim, um elogio para a Câmara dos Vereadores de Curitiba e falar que é uma casa de leis e é a casa do povo. Então, as pessoas precisam ir lá conhecer. É um plenário maravilhoso. Vale a pena. É um ponto turístico de Curitiba. Eu vou lá tomar um café, porque eu nem te ofereci um café aqui, né? Vai lá. Porque quebrou a máquina. Pode ver. Fica tranquilo. As cápsulas estão ali, ó. As cápsulas, a máquina quebrou. Fica tranquilo. Eu estou te devendo um café. Então, tá. Você vai lá tomar comigo. Então, vou lá tomar com você. Então, combinado. Fechou. Obrigadão, Flávia. Valeu. Deixa eu dar o recado final. As redes sociais dela estão aqui na descrição. Pode conhecer mais o trabalho dela. Se gostou, compartilha bastante esse vídeo, que ajuda muito a difundir nosso papo aqui. E não deixa de se inscrever nesse canal. Valeu e até o próximo.